A história da Dona Isabel é a de mais de 700 famílias angolanas que perdem todos os anos uma pessoa para o suicídio. A Organização Mundial de Saúde estima que cerca de 700 mil pessoas no mundo tiram a própria vida por ano, o que equivale a 38 mortes por dia. Entre os dois países com as maiores taxas de suicídio, seis estão em África. Para cada caso consumado, há 20 tentativas. Eu empurrava a porta do quarto. A porta nem atrás nem à frente não vinha, não ia. Levantar a final já... já se tinha ido. Era um dia de festa com toda a família reunida. Wilson, mais conhecido por paizinho, estava feliz. Para Dona Isabel, o professor não apresentou sinal algum quando saiu desta sala para tirar a própria vida. Dá-me um abraço que eu nunca, nunca, nunca tinha sentido aquele abraço que ele tinha me dado. Essa é a minha primeira dama. Disse, ah, pronto, agora estou satisfeito. Em Angola, os casos registados chegaram a 2.500 mortes nos últimos três anos. E segundo o Ministério da Saúde, neste período foram tratados mais de 300 mil casos de perturbações mentais. De acordo com a OMS, a causa do suicídio está relacionada à depressão. Perda de prazer ou interesse, por exemplo, uma pessoa que gostava de trabalhar, gostava de ir para a escola, do nada começa a não querer ir mais para trabalhar e nem ir para a escola, não quer fazer as coisas que fazia em casa, por exemplo, e depois nós temos o humor deprimido. O humor deprimido se traduz na questão da pessoa ficar o tempo todo choroso e muitas vezes isolada. Ainda segundo a OMS, que acompanha o problema em todo o mundo, a pessoa que pensa em tirar a própria vida dá sinais. E ele vira assim para o pai desses meninos, tu a partir de hoje, você que vai ser o chefe da família já daqui de casa, ouviu, te entrega as pastas. Só quem já passou pelo processo depressivo sabe o quanto é difícil encontrar uma luz no fim do túnel. Agora, vamos conhecer a história de Johanna. Eu comecei a notar que a minha realidade nessa sociedade, o tratamento é diferente com relação aos outros. Então, daí começou as minhas frustrações como cidadã nessa sociedade. A expectativa de ter um emprego, o estresse de pegar táxi, sendo uma pessoa com deficiência, estava sendo muito exaustivo para mim. Tudo isso fez com que eu começasse a me auto-rejeitar também. Havia muitos pensamentos que não faziam sentido, mas que eu buscava para tentar entender por que eu estava naquela situação. Isso não tem só a ver com o nível acadêmico, com o nível, portanto, social, social, com a classe social, com a posse ou não de bens sociais. Porque, se for para a estatística das pessoas que se suicidam, grande parte deles tem uma vida aparentemente, do ponto de vista econômico-financeiro, estável. O suicídio está associado aos problemas sociais. Não. O suicídio está associado à incapacidade do indivíduo, enquanto organismo psicosocial, de lidar com problemas, com dificuldades. Já está no calendário das autoridades de saúde mental em Angola, o dia em que todos no mundo chamam a atenção para o suicídio. Mas, tabus ainda precisam ser derrubados. Hoje, nós começamos a ter mais noção daquilo que é psicologia, do que são transtornos mentais e, consequentemente, da depressão e do suicídio. No entanto, o que se tem feito ainda é uma gota no oceano, como se fala, porque ainda tem pessoas que acham que sim, depressão é frescura. Depressão é doença de branco, você negro não pode ter. depressão é doença de rico, você que é pobre não pode ter depressão. Às vezes, passas na rua para ver se encontras alguém parecido com ele. Nove anos já passou, mas para mim é como se fosse agora, nesse momento. Hoje eu sou atriz, hoje eu tenho um projeto social que promove a inclusão de mulheres com deficiência por meio da moda. Eu estava tão cega, tão cega de dor, que eu nem sequer me passou pela cabeça que, se calhar, algum dia eu estaria com essa sensação de paz, de tranquilidade, de liberdade, de alegria. Música Amém. Música